Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje tá bem legal, eu vim trazer pra vocês o meu dia a dia de final de ano aqui no salão. Mostrei tudo pra vocês, me acompanhem, tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, curtir esse vídeo e ative o sininho de notificações para receber vídeos toda vez que eu postar, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Bom gente, final de ano tá uma loucura aqui no salão, tem bastante novidade, mas já já vou contar pra vocês, vou mostrar, tá? Vocês estão vendo aí, né? Algumas coisinhas já acontecendo. Enfim, gente, cheguei no salão 7 horas da manhã, primeira coisa que eu faço é o quê? Organizo tudo, arrumo o salão, porque eu termino tarde, então eu saio acabada. E aí eu prefiro vir mais cedo, aí eu prefiro vir mais cedo, né? E arrumar, organizar, limpar. E aí, quando foi 8h30 da manhã, já chegou a primeira cliente. E essa cliente foi retoque de raiz, tá bom? Lembrando, gente, que tem cabelos que eu só aplico a progressiva na raiz. Nesse caso, eu apliquei no cabelo todo. Às vezes eu sinto necessidade, quando eu vejo que o comprimento tá um pouquinho porosinho. Aí eu passo no cabelo todo só pra dar uma alinhada mesmo. Mas na hora da prancha, eu passo apenas onde está enrolado, tá bom? Então, fiz a aplicação no cabelo dessa cliente, que foi a primeira do dia, né? E depois, a outra, eu aproveitei a pausa, né? Da progressiva. E aí, fiz um corte. Eu deixo a pausa de uma hora, né? Depende. Depende do cabelo. Mas naquele cabelo eu deixei uma hora. Aí eu aproveitei pra fazer um corte de cabelo, tá? Aí ela me pediu meio que um long bob, sem muito bico, sabe? E aí, vou deixar rolando aqui pra vocês darem uma olhada, mais ou menos, na técnica do corte. Se você ainda não sabe, eu dou curso tanto de progressiva quanto de corte. Então, não perca tempo pra você que é profissional da área, que está iniciando agora. Ou até pra você que tá um tempinho na área e quer, né? Se renovar, atender técnicas novas. Entra lá no meu Instagram, que é arroba salondacaren. Vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Não perca essa oportunidade. Tá num precinho super legal. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, gente. Depois do corte, que eu postei apenas no meu Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, corre que você tá perdendo tempo. Corre no meu Instagram pra vocês verem o resultado dos cabelos que eu fiz, tá? Depois do corte, acabou o tempo de pausa, né? E aí, eu venho pranchando e mexo as finas. Já tem passo a passo aqui no canal da Progressiva, tá? No caso, eu usei a Rubelita. Tem passo a passo. Tem mais de um vídeo aqui. Eu ensinando a fazer a Progressiva da Rubelita no cabelo. Bom, gente. Após fazer essa cliente, eu aproveitei de uma pausa pra outra pra almoçar. Isso raramente acontece, tá? Eu aproveitei que deu tempo. Pedi uma marmita. E, gente. Eu tô percebendo pelos vídeos o quanto eu engordei. Misericórdia. Quem me acompanha desde o começo sabe, né? Que eu tava magrinha. E, gente, como engordei. Mas eu... Olá, pessoal. Que saudade que eu saiba de vocês. Muita saudade mesmo. Bom, gente. Eu vou aproveitar que a minha alta cliente tá chegando ainda. Então, dá tempo de mostrar pra vocês as atualizações aqui do salão, tá? Porque eu mudei algumas coisinhas. E eu não vim mostrar ainda pra vocês no canal, tá? Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Eu tô começando a colocar, gente, essas placas de PVC aqui na recepção. Eu vou colocar em toda essa parede, tá? Então, se você quiser um vídeo de eu colocando... Porque, assim, eu também comprei elas brancas e eu que eu pintei, tá? Então, se vocês quiserem que eu filme pra vocês... Porque eu vou comprar mais pra completar, né? Então, se vocês quiserem que eu filme, eu pintando ela, eu aplicando... Eu faço um vídeo mostrando, tá bom? Eu comprei na Shopee. Essas placas de PVC, tá bom? E aqui, gente... Olha a mudança. Aqui, eu comprei esse papel de parede que imita tijolinho, sabe? Também na Shopee. Aí, falta colocar só... Já chegou, mas falta colocar ainda aqui nessa parede aqui, tá vendo? Aqui ficou um amassadinho, mas vai sair porque eu vou colocar uma bancada aqui embaixo. Então, vai disfarçar esse amassado. E esses espelhos eu também comprei na Shopee. É bem bonitinho, ó. É 60 centímetros. Parece ser pequeno, mas ele é grande, tá? Não é pequeno, não. E aqui, gente, é o logo da Rubenita, porque eu uso essa parte como fundo de foto, de vídeo, né? Eu coloco as clientes aqui pra fazer a foto e o vídeo delas. E, por enquanto, essas são as atualizações, tá? Aí, gente, eu já comprei um outro lavatório, porque esse lavatório é luta, né? Ó, o balde ali, porque fica vazando água, enfim, gente. Aqui também eu vou fazer o jardim vertical, vai ficar bem bonito, porque, né? Vai ficar do lado desse rosa aqui, vai dar um destaque. E é isso, conforme eu for fazendo as coisinhas, aos pouquinhos eu vou vindo mostrar pra vocês, tá? Bom, pessoal, após a pausa, né, eu consegui comer e mostrar pra vocês as novidades do salão. E aí, chegou as outras clientes. Essa moça que tá aí, gente, ela é a Cris, ela me ajuda bastante aqui no salão final de ano. Eu pretendo, né, deixar ela fixa comigo. Vamos ver como que vai ser aí, né? Mas, enfim, gente, ela tava me ajudando aplicando uma progressiva também. Era uma progressiva que ela tava fazendo. E eu tava cortando o cabelo da filhinha dela. Então, eu tava cortando e ela aplicando a progressiva aí pra mim. Me ajuda bastante. Logo após, chegou mais duas clientes. E aí, ela tava terminando... Eu cortei, né, o cabelo da filhinha da cliente. E ela tava terminando a escova pra mim, pranchando, né? E aí, eu iniciei uma coloração, tá? Aí, eu tava preparando, né, a coloração. E pra fazer a aplicação, né? Enquanto a Cris tava finalizando a escova pra mim. Enquanto a coloração estava agindo, deu tempo da pauta da progressiva. Aí, a Cris... Eu lavei, né? A Cris secou pra mim, adiantando a progressiva pra mim. Enquanto isso, gente, esse outro cabelinho aí que eu tô pranchando foi a última etapa do cronograma capilar. Então, enquanto estava agindo a coloração, eu fui pra essa cliente, fiz tratamento. E agora, eu tava finalizando com a escova. Com a escova não, né, gente? Com a prancha. Porque o cabelo dela tava bem curtinho. Então, eu sequei 100%. E daí, eu tava dando acabamento com a prancha. Bom, gente, terminei o cronograma. E aí, eu tava finalizando a coloração, né? Deu tempo da pauta da coloração. Lavei, tratei. E agora, eu estava finalizando com a escova. E aí, eu tava finalizando com a escova. após terminar todos os clientes que eu fiz né nesse dia que parece que foi rápido né porque a gente acelera e aí vai super rápido mas aí eu já tava acabada e aí eu tava ajudando a Cris a finalizar progressiva né fiz a parte da frente quando tava fazendo a parte de trás e esse foi o meu dia gente essa foi a última cliente tinha mais cliente porém ela desmarcou de última hora eu não consegui encaixar outra então finalizamos aí né comecei eu entrei no salão sete horas da manhã né sete e meia e a primeira cliente comecei oito e meia da manhã e a essa daí eu acabei a gente acabou era uma seis e pouco da noite é gente depois esses vídeos eu tô chocada quanto que eu me engordei eu prometi para mim mesmo com meu projeto 2023 eu vou ser mais saudável sabe mas é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo é bom meninas é isso comecei sete e meia da manhã terminamos agora seis e pouco da tarde e aí gente correi rotina de final de ano é correria eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo é não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal curtir esse vídeo ative o sininho de notificações todos esses cabelos que eu fiz hoje gente eu sempre posto o resultado lá no meu Instagram então me siga lá no Instagram que é roupa salão da Karen tá bom é isso um beijo e até o próximo vídeo tô doliosa cansada mas é isso gente um beijo muito obrigado Obrigado.